Patinho! Pato, 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 pato Ih, pipa podre Alô, Mauri! É especial, hein Não vai aguentar? Vai aguentar Não vai aguentar, não? Não vai Quando o recado eu peguei agora? Patinho! Sacudindo o estado do Pará Lá vai, morro Ai, J.M.P.M.D. Esse é o DJ Pauli Pato, 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 pato Pato, 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 pato Quando a barba o bailão começou Eu te cantinho, ela me chamou Do que for Safada Tá passando a mão Agora te vai Viva, 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 viva Atrás de Alha Aí, J.M.A.M.T. Esse é o DJ Pauli Sarra em mim Ó, sai em mim Sarra em mim Bem devagarinho Eu faço a posição Do atrás de mim Dançando bem gostosinho Sarra em mim Sarra em mim Ó, sai em mim Sarra em mim Que as manas gostam sim Tratão, 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 tratão 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 Vai começar a cachorrada, começar a cachorrada, começar a cachorrada, começar a cachorrada Esse é o DJ Valdez